Repertório novo do Boizinho, Chamamboi! Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro dado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Eu tô beijando sem querer ser beijando sem querer ser beijado Eu tô na bagaceira, mas tô importan